Você já percebeu que as rosas têm espinhos? As mais belas rosas têm espinhos. Os espinhos fazem parte das mais belas rosas. Apesar delas exalarem um perfume suave e agradável, se você não tiver cuidado você pode se machucar com seus espinhos. Os espinhos da rosa são defesas que elas precisam ter para que as pessoas não aproveitando da sua fragilidade cometam loucuras a ponto de destruí-las, esmagá-las. Então não se apavore com os seus espinhos. Muitas vezes você tem se martirizado na vida porque você ouve de pessoas que não percebem a sua doçura, o seu perfume, o exalar do seu perfume e antes lhe criticam por ter sido espetadas pelos seus espinhos. E muitas vezes você leva a crer que você é um espinho e não uma rosa. Não, não pense assim. Você é tal como a rosa. Você exala perfume doce e agradável. Às vezes que você espinhou alguém, foi necessário para se autoproteger. Isso é normal. não perturbe o seu coração por conta disso. Continue exalando o perfume sendo tal qual uma rosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí